Todos os dias às sete e meia da noite, um conteúdo relevante sobre gestão de negócio e hoje eu vou falar sobre gestão de estoque. Então, você que está chegando aqui nessa live, seja muito bem-vindo nessa nossa transmissão, que é o nosso encontro diário às sete e meia da noite, direto aqui na fanpage. Eu estou aqui ao vivo fazendo essa transmissão. Então, você que está aí me assistindo agora, dá um like, manda um oi, fala para mim se você está me ouvindo bem, da onde você está me assistindo e me conta um pouco sobre os seus desafios para o estoque. Como que você tem feito o controle de estoque? Alejandro, seja muito bem-vindo. Obrigada por estar aqui me acompanhando ao vivo nessa transmissão para falar de um tema tão importante, que é o controle de estoque. Eu vejo que quando a gente está falando em empresas que vendem um produto, controlar o estoque é um dos pilares para o sucesso do seu negócio. É a alma do negócio é o controle de estoque. Por quê? Porque se você tiver estoque demais parado na prateleira, você vai ter prejuízo, porque é um dinheiro parado, tá certo? Agora, se você tiver estoque de menos e faltar alguma mercadoria que algum cliente quer comprar, isso é prejuízo para você. Então, como fazer esse dimensionamento de um estoque? Olha só, eu tive uma experiência muito interessante. Eu ainda estou aqui em Miami, nos Estados Unidos, e eu tive dois dias atrás na Best Buy, que é uma loja que vende eletrônicos, uma loja grande, incrível, né? E eu estava procurando um tripé e um microfone para poder fazer melhor a transmissão das minhas lives, a gravação dos meus vídeos com uma qualidade melhor. E eu passei lá na loja da Best Buy e vi um kit para o iPhone por 100 dólares. Achei ótimo, porque é um kit que vem com mais coisa do que eu estava querendo. Vem com umas lentes especiais para acoplar no iPhone, vem com microfone, vem com luz. Às vezes eu quero gravar alguma coisa à noite que está tão escura, eu sinto tanta falta de luz. Uma luz pequenininha que eu acoplo no próprio celular, o microfone e um tripé. Eu achei aquilo incrível. Mas aí, meu marido falou, não, vamos lá na Apple ver se não tem alguma coisa, ou com uma qualidade melhor, ou com um preço melhor. Falei, tá bom, então vamos. No dia seguinte fomos na Apple, a Apple não tem nada. Nada, pelo contrário, tudo muito mais caro. Nada da própria marca da Apple, é tudo terceirizado. Então, eu falei, não, então hoje vamos voltar lá na Best Buy que eu quero comprar o kit. Cheguei lá, a prateleira vazia. Não tinha mais aquela mercadoria. Eu gelei, né? Porque quando eu vi, se eu tivesse que comprar separado tudo que vinha no kit, ia custar quase 150 dólares. Aí nós fomos lá no Customer Service perguntar se tinha estoque. E a moça consultou o computador e falou, nós temos em estoque. Vou pedir pra alguém te atender. Como não veio nenhum vendedor, ela chamou o gerente da loja. O gerente veio e falou, é, realmente aqui não tem nada, mas espera um pouquinho. Foi lá dentro, ele falou, acabou de encostar o caminhão que vai descarregar, que tá descarregando mercadoria. E chegou aqui três desse kit. E ele trouxe o kit pra gente. Então, quer dizer que a moça do Customer Service, ela já tinha acesso pelo sistema do computador naquela mercadoria que tava sendo descarregada do caminhão. Por isso que ela disse que tinha mercadoria na loja, mas quando eu cheguei na prateleira não tinha nenhuma. Então, eu fico imaginando como é importante um sistema de controle. E nós, na pequena empresa, às vezes nós temos um desafio, não é mesmo? Pra recursos. Mas hoje em dia, com tecnologia, os sistemas de informação, existem aplicativos gratuitos. Tem formas até manuais de você manter um controle do estoque do seu negócio. Isso é tão importante porque é através desse controle que você vai dimensionar o que vende mais, o que vende menos. E aí, quando a gente começa a entrar nas lojas aqui nos Estados Unidos, a quantidade de estoque de roupa é tão grande. Eu entrei agora na Forever 21 aqui e você fica impressionado com a quantidade de peças que tem. Então, se não tem um controle muito bom do estoque, você acaba perdendo venda. Através de um controle de estoque, você tem condição de analisar quais são as peças que vendem mais, as peças que vendem menos. Por isso que é tão importante. Pra isso, você precisa de disciplina, tá certo? Porque você tem que ter uma rotina dentro da loja e fazer um controle. Esses dias, a Laura que me acompanhou, assistiu o vídeo, gostou das dicas, falou, ah, eu tô trabalhando com o Inodê, que é uma marca de produtos de beleza. E aí, tô precisando de dicas pra controlar as pessoas que trabalham vendendo abaixo de mim e eu diria que, além disso, você precisa fazer um bom trabalho de controle de estoque. Porque vocês vendem produtos. Então, mesmo as vendedoras porta-a-porta, Mary Kay, Natura, Avon, a própria Inodê, tem que ter um controle de estoque e vocês têm que saber e conhecer muito bem as suas clientes, o que elas compram mais, o que tá dando mais resultado. Se a gente falar em loja de roupa, então, se você, vamos dizer, a Carol da Lisbayer, que é uma coachee, ela tem uma habilidade natural pra saber o gosto das clientes dela e ela sabe o estoque que ela compra. Agora, esse controle de estoque faz toda a diferença porque ele te ajuda a fazer essa análise, a perceber quando tem uma mercadoria que tá vendendo mais do que outras. Quando tem mercadoria encalhada, o que você faz? Mercadoria encalhada é lucro parado na prateleira, entendeu? Então, olha só, Alejandro, Laura, Mozana, delícia contar com vocês aqui assistindo essa transmissão, tô eu, ó, falei de controle de estoque, tô eu aqui no shopping Aventura em Miami, dando uma voltinha, poucas compras, mais passeando e eu tenho ficado impressionada com a organização, controle de estoque, olha só, vou passar ali na porta da Forever 21 pra vocês terem uma ideia. Aqui é uma loja da Ferrari, que é prima, olha só. Essa é mais uma loja modelo, mas a loja da Forever 21, que tá aqui, que a gente tem aí no Brasil também. Olha a quantidade de roupa que eles têm. Isso aqui é uma parte pequena da loja. A loja toda deve ser pelo menos umas seis ou oito vezes maior do que vocês estão vendo aqui. Então, só nesse pedaço, olha quantas peças, imagina o controle que eles têm de fazer. Claro, uma grande rede tem que ser muito boa nisso, né? Saber o que a cliente gosta. Tenho pensado muito nisso, porque ainda não comecei a vender. Então, Laura, esse eu acho que é um grande desafio, porque quando a gente já começou a vender, você já tem uma noção do que os clientes gostam. Quando você não tem ainda, o que você pode fazer? Você pode fazer pesquisa em lojas, seja no computador, na internet, e-commerce, seja em lojas da região que você quer vender. Então, como eu sei que você quer exportar, sair de pé da loja, porque a loja tem uma música tão alta que não dá pra gente falar direito aqui. Então, se você já sabe a região que você quer vender principalmente, vai lá, vale uma viagem, conheça as lojas que vendem, no caso eu sei que você vai vender biquíni, que vendam biquíni. Vou tirar uma, acho que tem uma loja de biquíni aqui em Aventura, no Shopping Aventura em Miami, vou tirar umas fotos pra você conhecer um pouco do estilo deles. Essa é uma outra forma de você entender um pouquinho o gosto das clientes dos mercados que você quer atender. Legal? Valeu, gente! Adorei esse nosso encontro. Então, a partir de agora, sete e meia da noite. E aí, olha só, você que tá aqui assistindo essa live, gosta do meu conteúdo? Então, eu vou te convidar pra se cadastrar na minha lista, porque eu sempre mando por e-mail dicas pra ajudar vocês a melhorar a gestão de pessoas, a parte administrativa, marketing, vendas e principalmente comportamentos dos empreendedores de sucesso. Então, você deve estar vendo aqui em cima, na fanpage, tem um botão bem grande, cadastre-se. Clica lá, coloca seu nome e seu e-mail pra você receber as minhas mensagens. Prometo que eu não exagero em torno de um e-mail por semana, que é o que eu costumo mandar. Um por semana a cada 15 dias. Legal? Além disso, eu te espero amanhã, às sete e meia da noite, aqui pra nossa transmissão ao vivo. Deixa a sua pergunta. Qual é a sua dúvida? Qual é o maior desafio pra você? Legal? Aí eu vou preparar um conteúdo especial pra você. Beijão, gente! Tchau, até amanhã! Sete e meia da noite, não vai perder, hein? Compartilha com os amigos. Convida as pessoas que você sabe que podem gostar desse conteúdo. Estou colhendo frutos desses conteúdos. Fico super feliz, Mozana! E assim que eu voltar a semana, a semana que vem a gente se fala. Beijão!